Oi, 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 moçadinha do primeiro ano, tudo bem, tia Gisele? Aula de número 48. E o que a gente tá fazendo, tia? Olha, a gente tá fazendo a revisão, né, porque nós estamos terminando o capítulo e a gente tá, gente, nós vamos fazer já agora uma atividade avaliativa. Atividade avaliativa essa que não deverá ser presa no caderno, porque senão vai demorar muito pra poder corrigir. Então, vocês entreguem lá na escola, que a tia vai corrigir a nota, tá bom? E o caderno depois é uma outra história, né? Então, hoje, agora, neste momento, nós estamos aqui na página 71 e a gente tá falando das partes do corpo, né, que a gente já falou lá antes e tá escrito assim. Check, marque, eles querem que vocês interpretem essas figuras aqui, ó. O que que tem aqui? Tem uma boca aberta com os dentes. Aí, aqui, tá falando se é cheek ou se é tiff, né? É bochecha ou são dentes, né? Aí, você vai marcar pra tia o que que ele tá mostrando aqui. Na do meio, tá escrito assim. Ah, do meio não, a de baixo, porque aqui é, ele, o livro, eu tô, é, faz uma contagem diferente. Na letra B, tá dizendo, tá mostrando aqui a orelha do menino, né? Aí, aqui embaixo, tá falando ear, ear ou sad. Sad é um sentimento, né, de tristeza. Então, é ear ou sad. Ah, eu acho que é ear, né, tia? Porque tá mostrando só a orelha dele, né? É isso aí. Na letra C, que é aqui embaixo, tá mostrando um nariz, né? Então, este é um nariz. Como que fala em inglês nariz, gente? Nose, né? Nose ou ele está angry. Todo mundo lembra o que que é angry? Angry é bravo, né? Então, o que que eu vou marcar aqui? Angry or nose? Né? Eu acho que eu vou marcar nose, porque tá aparecendo aqui, né? Aqui, aqui a gente vê a boca, né? Então, aqui tá falando mouth ou calm, né? Essa figura representa o quê? Representa a mouth, que é a boca, né? Aqui na letra E, esse menino, ele tá scared, né? Que é assustado. Ou ele é um menino? Boy. E vamos marcar o boy, né? Que é o que a figura representa, o que a figura mostra. Aí, aqui depois tem a garotinha, né? Que tá essa garotinha. E aqui tá escrito boy or happy. Ela tá feliz ou ela é um menino? Ela tá feliz, né, tia? E aqui embaixo, tem uma menina. Aí, aqui tá escrito I, que é o olho, né? Ou a girl. Você vai marcar a palavra mais correta com a figura. Aí, aqui, tem um menino com as mãos, assim, na cabeça e... Ah! Né? Esse menino tá mostrando chin, que é o queixo. Ou tá mostrando o menino assustado? Scared, né? O que que tá mostrando aqui nessa figura? Então, assim, a gente vai marcar o que que essa figura representa. Se ela representa um menino, se ela representa uma parte do corpo, se ela representa um sentimento ou uma reação. Na número 4, tá escrito assim, fight and circle the words, né? Encontre e circula as palavras. São aquelas palavras misturadas aqui, né? Então, o que que a gente tem que achar aqui? Partes do corpo, como head, como hair, como chin, como angry e calm. Tem dois sentimentos, angry e calm no final. Então, a gente vai procurar essas palavras aqui, nessas palavras crumbled. In this is crumbled words. Nessas palavras misturadas aqui. Tá bom, gente? Agora, vamos lá falar um pouquinho da nossa prova, né? A tia colocou aqui algumas atividades daquelas que nós já fazíamos, que vocês já fizeram muitas vezes em sala, e pra gente repetir. Nós vamos ter o nosso tira dúvidas. A tia tá abrindo aqui o computador, que não é toda hora que ele abre rapidíssimo, senão a gente vai ter o tira dúvida amanhã, né? Então, se vocês quiserem participar pra ver o que que tem nessas atividades, se vocês entenderam ou não, a tia vai estar disponível às 19 horas. Vamos lá. Tava aberto, mas é que como eu vou falando, falando, aí ele vai e fecha sozinho. Aí, aqui, no primeiro, na primeira coisa, na primeira letra, tá assim. Coloque o nome do objeto e sua cor. Escolha entre as opções dadas. Então, aqui eu tenho um purple, uma purple eggplant. O que que é eggplant? Ah, é a berinjela, né? E que cor que ela é? Ela é roxa. Então, eu vou colocar purple eggplant debaixo da berinjela, né? E é só um exemplo, a tia não vai falar tudo, porque é uma atividade avaliativa. Na letra C, a mesma coisa da atividade que a gente fez no livro. Conte os animais abaixo e escreva quantos e o que são. Exemplo, six chickens. Six chickens são seis galinhas. E os outros, os nomes deles estão embaixo. Vocês vão precisar da ajuda do papai e da mamãe para identificar, né, tia? Na número três, tem os sentimentos, tem os emojis, né? O que são os emojis? São aquelas carinhas do celular que aparecem feliz, dando risada, alegre, não? Então, a tia colocou aqui os sentimentos. Happy, feliz. Sad, triste. Tired, cansado. Angry, bravo. Scared, assustado. Angry, com fome. Thirsty, com sede. Slip, slip. Com sono, sick. Doente. And fine. Fine. Então, você vai colocar aqui para a tia o que significa cada emoji, cada sentimento. E essa é a nossa atividade avaliativa, tá bom? Deixo vocês com um beijo gigante deste tamanho aqui. Por causa do dia da criança. Se a tia estivesse com vocês, ia ser uma festa. A gente ia brincar, a gente ia fazer um monte de coisa, mas recebam o meu carinho e o meu beijo e descansem nessa semana da criança. Viu, meus amores? Então é isso. Tchau, até a próxima aula!